Nem pode pensar em chegar de espelho meu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Minha alegria Minha alegria é a espelha solta Minha louca é a sua cabeça Se eu não me sentar de casa em casa Minha alegria é a sua cabeça Será que eu serei o sono desta festa Do rei, do rei de uma alegria é a nossa festa E eu te entreteno a terra Cheio de folha para desculpar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Você é a minha alegria Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu te entreteno a terra pra desculpar Quando uma hora me arrucar Eu vou adorar Eu te entreteno a terra pra desculpar Quando uma hora me arrucar Eu vou adorar Eu acredito Acredito em ser o mais valente Nessa luta do rocheiro do mar Eu vou adorar É hoje o dia Na avenida Olha a estrela Que a estrela Tem quatro anos e calem Chegando o meu Fica a espelha o meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Fica a espelha o meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Conhece de partida alguém mais feliz que eu Fica a espelha o meu Sem Tiffany Eu te entreteno a terra pra desculpar E a tromanda